Qual a diferença em comparação com o que temos hoje, o que tivemos este domingo e nas eleições anteriores? Qual seria a principal diferença entre as eleições? Na última eleição, que nós finalmente conseguimos a União, conseguimos a mobilização, unimos o país, foi no Parlamento Nacional, derrotamos o regime, derrotamos o Maduro, dois terços, tivemos dois terços depois disso, desbloquearam, fizeram o bloqueio em 2016, depois criaram uma nova Constituição e, em 2018, o Maduro eliminou os partidos políticos, proibiu que qualquer partido fosse formado. Foi preciso muita resiliência para chegarmos até aqui, este momento, para todos os venezuelanos. Cada venezuelano sabe que também isso depende deles, apesar do exercício que fizemos com o governo de 2019, com o apoio da comunidade internacional, é preciso que cada venezuelano também se apresente e se disponha a defender cada voto agora. Precisamos da comunidade internacional, claro, também. Precisamos do acompanhamento, não somos ingênuos, sabemos que o Maduro tem as Forças Armadas e nós precisamos de um processo, e é possível, atenção aqui, um processo de negociação para o Maduro aceitar os resultados, não para ele permanecer no poder, evidentemente, para que ele reconheça que de Mundo Gonçalves o Rúthia ganhou, e um parêntese, há uma semana, Lula, presidente do Brasil, disse algo simples e óbvio também. Quem ganhou a eleição ganha, quem perder tem que ir para casa, Maduro tem que ir para casa, ele perdeu a eleição, e espero que o Lula cumpra com a sua palavra, cumpra a sua palavra de acompanhar e respeitar esse resultado.